Oi, mas nada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, mas tá um calor, tá um calor, tá um calor de pular pra cima aqui na minha cidade. Hoje eu ia fazer um vídeo pra vocês que eu ia ter que sair andando na rua. Mas como que vai, gente, com um calor desse? Olha, minha havaiana já não é muito das boas. Se eu sair na rua e arrebentar, como que eu volto pisando no assalto quente? Acho que chega a grudar o pé da gente. Daí eu vou deixar esse vídeo que eu ia fazer hoje pra outro dia. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui improvisado falando do pobre no calor. Porque eu não sei que vídeo fazer pra vocês hoje. Na sua cidade tá calor também? Você sofre do calor ou você gosta do calor? Eu adoro o calor, mas hoje tá de cachorro gritar na rua, de tão quente que tá. Agora eu fico imaginando, se aqui já tá calor, imagine lá no Nordeste que eu tenho tanta vontade de conhecer. A hora que eu chegar lá, acho que o meu régua vai pingar que nem pica d'água. Porque aqui eu já tô suando, meu sovaco tá esvairido. Tá curioso pra saber o que eu vou falar sobre o calor, fubá? Se inscreva aqui então, não deixa eu suando assim desse jeito à toa. É só apertar o vermelhinho. Quem já tá inscrito, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos falar desse calor, fubá, que não tá fácil a coisa. O calor, fubá, é uma época que o pobre gosta desse sinovela deitado no chão. Tudo esparramado, sabe, sem camisa, pra encostar a costa no chão mesmo, chega a grudar. Fica até invertida a coisa, porque o pobre deita no chão e o gato cachorro deita no sofá. E ali naquele chão da sala deita a família inteira. Deita pai, deita mãe, tia, sobrinha, avó, bisavó, prima de segundo grau. Não sei como que cabe, tanto pobre ali no chão. E na casa do rico tem um tapete de urso, assim, finíssimo no chão. Na casa do pobre tem um tapete de pobre, de tanto pobre que tem ali pro chão. Tudo suando, grudando as costas no chão. Os mais gordos fazem até aquele negócio assim, que nem coroa pra ver peidar. Não faz assim? Você já viu gente fazer assim? Daís levanta, tá que é só sebo o chão. Sebo de suar de pobre. Fica a tatuagem das costas dele desenhada certinha, assim, ó. E o pobre tem um ventilador, é só pra dizer mesmo que teve o gosto de fazer um crediário nas Casas Bahia. Porque prestar mesmo não presta. Fica ali aquele negócio barulhento, cheio de poeira, rodando aquela camurça, assim, ó. Que se não bastasse o ventilador ficar olhando pra um lado e pro outro, assim, ó. Que nem pobre com medo de ser cobrado na rua. O ventilador ainda sai andando. Tec, 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 tec. Tem que amarrar o pescoço do ventilador na estante pra não fugir, né? Os daqui de casa só falta sair biscatear na rua, de tanto que anda. E o pior é que venta quente ainda nas costas da gente. Pode se abusar, tem que comprar um ventilador pra refrescar o pobre e outro ventilador pra refrescar o ventilador. De tão quente que venta. Mas daí que aparece aquele pobre cientista, né? Que ele pega duas garrafas PET, aquela do refrigerante Dubai barato que acabou, enche de água, enfia lá no congelador, se caber, né? Porque às vezes não limpou a geladeira, o gelo já tá encontrando com outra, assim. Pra ele dar um jeito lá, faz caber. Daí quando a garrafa congela, ele amarra na frente do ventilador, dá um nó assim, deixa pendurado ali, liga o ventilador e chama de ar-condicionado. Ar-condicionado e pobre, mas é ar-condicionado. Tem uma pia ali, ó, condicionada de louça também, não quer dar uma refrescada, não? Daí fica o ventilador fazendo barulho, tec, 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 olhando pros lados, amarrado pra não fugir e ainda pingando água pro meio da sala que vai derreter no gelo da garrafa. Eu quero ver quem vai secar esse chão depois, ou tá tão calor assim que vai deixar inundar a sala. Daí o cachorro desce do sofá, lembre a água que tá pingando e volta pro sofá de novo deitar mais um pouco. Mas quando o pobre tem carro, é um carro tão quente, tão abafado, que dá pra colocar massa de pão pra crescer ali dentro. Cresce mais fácil que no forno. Daí o ar-condicionado do carro do pobre é abrir as quatro janelas. E refrigerar mais o ar-condicionado do carro, põe o carro pra correr mais. Quanto mais o pobre corre, mais refrescante fica o ar-condicionado do carro. Olha, o pobre pode chegar no destino com o cabelo todo esgadeiado, com a boca cheia de mosquitos. Mas pelo menos ele chega refrescado lá. E por outro lado, no calor, é época que as lojas mais eixem de gente. Mas as vendas mesmo não aumentam. Porque nessa época, o pobre que tá andando na rua, tem mania de entrar dentro das lojas pra se refrescar com o ar-condicionado. O pobre não quer entrar na loja do 10, na loja do chinês, naquelas lojas mais baratinhas, topetadas de roupa não. Ele quer casas Bahia, Pernambucana, Renner, qualquer loja que tenha um ar-condicionado pra ele entrar ali e refrescar o Renner. Daí ele entra com aquela cara de pau, vem o vendedor e fala pra ele assim, posso ajudar? Eu só tô dando uma olhadinha aqui. Ele pensa que a vendedora não percebeu que o desgramado do pobre entrou ali, que a testa tá tudo pingando, e que o suvaco azedo de suor. Tá que tá a tatuagem desenhada assim, ó. Os dois ainda. A camiseta do pobre tão dá pra torcer, tão moiado que tá a hora que ele entra na loja. E ainda ele achando que a vendedora não percebeu. É aquele espingo de suor descendo pelas costas, caindo tudo dentro do rego. Agora imagina o cheiro que esse rego não tá, né? Daí o pobre entra na loja, passa por tudo isso, e quer ter o direito de sentar num sofá ainda, nem que grude as costas dele. Ele senta lá e fala assim, eu sou cliente. E cliente não tem direito? A hora que ele levanta, fica a tatuagem do pobre lá no sofá. O vendedor quer catar o pobre pela garganta, né? E se reclamar, o deita na cama e estica o pé ainda. Olha, o pobre é uma raça muito abusada, gente. É por causa disso que a geladeira dessas lojas não são ligada. Porque senão, ele não ia contentar só com o ar-condicionado da loja, que nem é pra ele, né? Pros clientes. Ele ia querer abrir a geladeira também, que era pra refrescar um pouco mais de perto. Porque nós, que é pobre, nós sonha com o ar-condicionado. Mas daí quando nós vê o preço que tá, gente do céu, nós contenta com o nosso ventilador de camurço, que venta quente e sai andando sozinho pro meio da casa. Mas voltando pra garrafa. No calor, é a época que o layout da geladeira do pobre, ele muda. Porque a metade da geladeira fica pra guardar comida, e a outra é pra guardar garrafa pet cheia d'água. E não é bem tudo igual pra combinar. É um diferente do outro, cada um com o seu gostinho do refrigerante. É a água saborizada do pobre, né? A mãe mesmo, nessa época, é a época que a mãe vai passar nervo. Porque os filhos do pobre, eles bebem a água e eles não enchem a garrafa. A mãe quer morrer com isso. A turma aqui de casa é capaz de beber água e guardar a garrafa vazia. Estou achando que a minha geladeira é estoque de reciclagem. A gente só percebe a hora que a mãe tá reclamando lá na cozinha. Não para a água na geladeira. Só a trouxa aqui que tem que encher. Aliás, a época do calor é a época que o pobre mais reclama na vida dele. Olha, gente, eu tenho uma lista de reclamação aqui. Tudo que eu copiei da mãe. Pra vocês terem uma ideia de tanto que a mãe reclama no calor. Ai, que calor. Mas esse calor tá demais. Mas tá quente, viu? Acabei de tomar banho e já tô grudando. Esse ventilador não adianta nada. Olha lá, o fim da vizinha já tá fedendo. Ai, que calor. O prefeito cortou todas as árvores da cidade, vocês acreditam? Ai, na minha época não era assim. Cada ano que passa, o sol tá baixando mais. Ai, que calor. Não come nesse sol que entorta a boca. Ai, tá quente demais, não. Que calor. Ó, de ação, o cachorro tá até com a língua pra fora. Ai, que calor. A casa tá um forno. Quem que consegue dormir com calor desse? Credo, mas a gente bebe, bebe água e tá com sede, não. Que calor. Não tem condição esse calor. Sai do sol, menino. As crianças aqui de casa tão tudo caduca preta. Ai, que calor, meu Deus do céu. Ai, que calor. Socorro, tá tudo iluminado de luz aqui. Não posso mais gravar, gente. Tá calor demais. Ai. Mas é isso, fubá. Vocês reclamam da sua casa do calor também? Tá calor no que vocês estão, gente do céu. Aqui tá demais. Eu tô esvairindo aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Mais importante é que vocês se divirtem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham dado risada. Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de vídeo. Se eu não me engano, tem até vídeo do calor de dois anos atrás. Você pode dar olhadinha lá. Mas se não gostar, tá cheio de vídeo aqui, fubá. Não seja por isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Eu espero que você tenha mostrado os dentes desse vídeo. Porque eu gosto de saber que vocês estão sorrindo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.